e me fala uma coisa voltando ali pra, porque a gente e o Fábio a gente tava discutindo sobre como seria isso hoje, esse bate-papo e a gente lembrou daquele vale tudo que teve em 92 em São Paulo, né? lutou o Renzo, o Marcelo Bering, o Ralf e eu tava lá, organizei tudo eu que organizei tudo, né? conta pra nós aí, porque foi legal foi famoso esse negócio tem todas as lutas na internet teve uma apresentação de defesa pessoal do Silvio também, antes, tudo mais cara, aquilo foi uma loucura na época, dá licença porque o Marcelo organizou e chegou na hora e falou Fernando, você que vai ficar na portaria porque os caras vão querer invadir aqui, precisa vender ingresso que a gente precisa ganhar dinheiro eu lembro que o primeiro que bateu na minha frente foi o Heuler ó, o Marcelo mandou na internet meu irmão, tu não sabe quem eu sou? eu falei, eu sei mas cara, eu tenho ordem do meu mestre eu não posso fazer nada meu irmão, sai da frente aí a hora que o meu irmão saiu da frente entraram 20 assim foi aquela organização ó, o Fernando foi lá no foi no Mauro Pinheiro no Mauro Pinheiro, né no Ibirapuera é, Ibirapuera então, porque eu tinha os caras que eram do Kung Fu que davam aula na treine e aí começou a surgir esse papo de vale tudo de vale tudo aí o professor de Kung Fu da treine se eu não me engano aí juntou os caras ah, vamos fazer esse evento aí vamos fazer esse evento aí o Marcelo botou de pé foi, tava todo mundo lá é, então porque na época não tinha acho que houve uma proibição né, aí em 91 teve aquele vale tudo no Rio de Janeiro onde lutou Murilo Bustamante Fábio Gurgel e Valide sim, Valide o pessoal da Luta Livre, né isso aí que começou ter aquela liberação que o evento foi mais ou menos não teve confusão e aí o Marcelo resolveu fazer um em São Paulo que aí naquela noite Sérgio Malandre mais 50 foram parar na delegacia né que apagaram não, essa é da apagada não, começaram a fazer aposta botaram uma banca de aposta ali no meio do evento do nada nego começou a apostar dinheiro apostar dinheiro a polícia chegou e foi todo mundo pra cadeia o clima lá, cara lá dentro como que era, cara? já era tenso como que era lá dentro, cara? dentro do no dia do evento é, no dia do evento o que você achou, cara? cara, existia um domínio muito grande aquilo foi feito pro jiu-jitsu porque toda o Marcelo dava aula pra elite de São Paulo então aquilo foi um evento pros alunos do Marcelo e das outras academias de jiu-jitsu eu acho que tiveram poucas pessoas de outras artes marciais né então foi um evento nosso então não tinha atenção tanto que tava minha irmã minha mãe entendeu? na época minha namorada então foi muito suave o evento né? e foi um passeio do jiu-jitsu porque os caras não tinham nem noção onde eles estavam onde eles estavam ali né? ô Fernando das duas uma né? ou os caras das outras modalidades eram muito corajosos que eu na verdade não tô desmerecendo eles tá? mas eu acho que no fundo eles não sabiam o que que era o jiu-jitsu né? não tinha nem noção do que eles iam lutar né? o Marcelo o Marcelo era tão maluco que ele levou os caras também na academia e falou meu irmão ó o jiu-jitsu é isso aqui ó nós vamos fazer isso aqui e tal vamos botar tentar botar vocês pra baixo e aí cuidado com chave de braço estrangulamento se tu quiser tu bate olha a maluquice do Marcelo aí eu falei mas Marcelo você tá entendendo avisou que eu fosse não Fernando senão é muita covardia bicho senão os caras vão apanhar e ele vai durar 10 segundos precisa durar um pouquinho pro público ver fala pessoal meu nome é Fábio Kutakal sou professor de jiu-jitsu pesquisador da história do jiu-jitsu vale tudo MMA e também dirigi vários documentários sobre esse tema eu tô aqui pra convidar vocês pra participar do meu curso da história do jiu-jitsu e MMA você que é fã de artes marciais é praticante e acha que é muito mais importante os aspectos filosóficos de transformação que a arte marcial pode trazer esse curso é ideal pra você entre em contato que eu tenho certeza que esse curso vai ajudar você a se transformar num artista marcial muito mais completo Música Música A CIDADE NO BRASIL 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 CIDADE NO BRASIL